A visita de dois dias que o Presidente da República, João Lourenço, efetuou a província de Luanda é uma das matérias que dominou a semana informativa. O Governador de Luanda assumiu que o problema do saneamento básico na cidade capital continua a afetar a situação da saúde na província. Sérgio Lúter Rascova queixou-se também de conflitos de competência na gestão das estradas nacionais, situação que, segundo ele, impede as ações de manutenção pretendidas pelas administrações locais. As reclamações sobre o estado das estradas nacionais fazem parte do dia-a-dia dos automobilistas. O Governo Provincial diz que, em muitos casos, está isento de culpas. Afinal, um dos problemas está ligado ao conflito de competências. Luanda é das províncias que têm maior número de estradas nacionais na sua envolvente. E, do ponto de vista legal, existem limitações de abordagem dos governos provinciais e das administrações municipais em relação às estradas nacionais. Resultado, há algum conflito de competências que se cria em relação a essas questões que, às vezes, impede ações de recuperação, ações de manutenção que podiam ser feitas pelas administrações municipais e provinciais e que, depois de muito tempo, degradam as estradas e, certamente, os custos para a reabilitação tornam-se mais elevados. O Governador Provincial aproveitou a presença do Presidente da República para dar exemplos de estradas em estado de degradação, cujas obras não pendem do Governo de Luanda. Queremos fazer alguns pedidos especiais à V. Exª. E um deles centra-se, em Excelência, na necessidade urgente que temos de reabilitação da estrada Camama-Viana via Calemba-2. São cerca de 7 km de estado e que está um estado muito avançado de degradação e não é uma obra com responsabilidade do Governo Provincial. Existem também conflitos na emissão de títulos de direitos de superfície e que o Governador quer ver resolvidos. Um histórico que Luanda tem da criação de muitos gabinetes e projetos que, na verdade, se transformaram em pequenas estruturas de administração local e exercem, efetivamente, tarefas que são típicas das administrações municipais, comunais e dos distritos urbanos, causando conflitos e, independentemente de estar a citar exemplos, o certo é que resulta deste facto de Excelência o caso de cerca de 6 entidades em Luanda terem competências para emitir títulos de direitos de superfície. Isto é, certamente, procurar confusão. E esses gabinetes, muitos deles emitem títulos de direitos de superfície. Concedem terras, fazem loteamentos, desalojam a população, emitem títulos, etc, etc. Mas sempre que há problemas, o nome do Governo Provincial é envolvido. Sérgio Rescova terminou com um pedido sobre um velho problema. Gostaríamos de solicitar também a ajuda do Governo Central em relação à retirada da grua dos lotes do Prenda, que existe há cerca de 40 anos, e certamente é uma situação que deverá merecer a nossa atenção. Não podíamos deixar de abordar e pedir o apoio de V. Exª através dos ministérios competentes sobre a matéria. O Governador de Luanda está também preocupado com a falta de estradas no município da Kisama, onde as comunas de Kixinje, de Embaxio e Mumbondo estão sem ligação. A Vila da Mochima. Ora, então, vamos agora ouvir os comentários do dia sobre os factos da semana. Começo por falar com Israel Bonifácio, Israel, a gestão da capital do país. Carecia, de facto, carece, digamos, destas constatações em loco do titular de poder executivo? Eu acho que sim. Não obstante o Presidente da República ter a sua residência fixa cá em Luanda, Luanda não deixa de ser província, como muitos de nós, às vezes, designamos nas províncias. Luanda também é a província, é a capital da República de Angola, mas também é uma província. E logo, no âmbito do próprio princípio de igualdade, o Presidente da República teve tudo para poder oficialmente visitar Luanda, porque Luanda também tem um Governador. E estou aqui a dizer... E é justamente por falar do Governador que eu lhe colocava esta pergunta. As situações que foram colocadas, e ouvimos aí pelo menos parte delas, pelo Governador Rascova, são já um pouco velhinhas, não é? Claro, são velhas, mas atenção que o Presidente Rascova foi, do meu ponto de vista... O Presidente não, o Governador. O Governador Rascova foi, do meu ponto de vista, um dos governadores... Primeiro, a forma como colocou as questões, né? Portanto, não fez recurso a muitos papéis, isso significa que ele tem o domínio da própria província em que ele dirige, e depois não escondeu os problemas que Luanda tem. Ou seja, algumas pessoas lá em casa poderão estar me perguntando, mas o Presidente vive aqui, como é que o Presidente não sabe os problemas que acontecem em Luanda? Sim, mas o Presidente tem um auxiliar aqui na província de Luanda, que é o Governador, que tem a obrigação de andar mais por dentro de Luanda, e poder apresentar os problemas. E o Governador Rascova foi, efetivamente, uma das pessoas que, durante muito tempo, eu não conheço a gestão de muitas outras pessoas, mas o Governador Rascova foi a pessoa que colocou as questões como colocou, né? Portanto, o preto no branco, como se diz, são questões objetivas e que incomodam a sociedade luandense. E o Presidente teve que ouvir o Governador. Eu acho que foi essencial que o Presidente tenha, estes dois dias, como tem estado a fazer também nas diferentes províncias, ao longo do ano nós vimos o Presidente da República visitar várias outras províncias, dois dias foi andando, e isso foi muito importante que o Presidente tenha, portanto, tivesse o conhecimento, o conhecimento ao fundo daquilo que são os problemas de Luanda. Agora, aqui outros problemas que muita gente levanta, que eu, se calhar, também poderia aqui levantar, que tem a ver com aquela necessidade objetiva, pontual, de poder reparar obras públicas portanto, quando o Presidente se move. E isto acontece em qualquer província, aqui em Luanda. E nós fomos vendo, ao longo da semana passada, e esta, em que muita gente foi falando sobre aquilo que estava a acontecer aqui em Luanda, em que o Presidente, eu até pessoalmente não sabia que o Presidente iria para o Zango, mas foi passando a ideia de que estava a se reparar vias ao longo de Viana, porque o Presidente iria para lá. Portanto, eu acho que, não sei qual é a forma como se deve encontrar, mas, eu acho que nós devíamos ter uma outra forma de resolver esses problemas, que é, portanto, não podemos ter benefício daquilo que é nosso, que é aquilo que é público, só quando o Presidente desloca-se para aquela área. Há pessoas, nessa altura, que vivem, portanto, em municípios recontos do país, e que o Presidente, eventualmente, nunca poderá lá chegar. E se, nós esperamos que o Presidente, ou seja, esperamos que aquelas obras venham a ser feitas apenas com a deslocação do Presidente daquelas áreas, efetivamente que não poderá ser feita. Era importante. Aliás, a gestão pública é feita para a população, é para a comunidade, e não necessariamente para o Presidente da República. Seria importante que as coisas fossem feitas, portanto, para os cidadãos, e não para o Presidente. Isto é uma coisa. Mas eu funcionar o público que sou, eu também tenho aí, tenho, eu tenho, portanto, o conhecimento das dificuldades que muitos gestores públicos vivem quanto isso. Os gestores públicos não têm, ao longo do próprio ano e ao longo da sua própria gestão, capacidade financeira para poder resolver vários assuntos. A minha pergunta é simples. Onde é que fica este dinheiro? Portanto, onde é que, por que é que esse dinheiro aparece quando o Presidente se desloca? Ou seja, quando o Presidente se desloca, há dinheiro para poder, portanto, reabilitar, para poder organizar, para poder fazer tudo. e, quando o Presidente não se desloca, efetivamente, que aquela população não tem. O que eu quero dizer é simples. O que eu quero dizer é simples, para terminar. A população do Zango, de Viana, ganhou efetivamente, ou ganhou efetivamente, ou ganhou efetivamente obras em função da ida do Presidente naquela área. E acho que isso, não sei se é bom ou mau, mas, pronto, ganhou, mas que os dirigentes deviam ter, têm que olhar nessa... Ok, Israel. E, Lúter Raskova, o Governador de Luanda, também colocou aí questões de, enfim, não diria, portanto, ingerência, mas diria, conflitos de interesse, enfim, cruzamento de competências, entre várias estruturas do próprio Estado. Há, por um lado, o Estado Central, ou seja, o Governo Central, que executa obras também na província de Luanda e, por outro lado, o Governo Provincial que tem outras responsabilidades também a nível da mesma circunscrição. Esta reclamação de Lúter Raskova tem a sua razão de ser, mas, Milonga Bernardo, diga-me, como é que o Governo, ou o Executivo, neste caso, titulado por João Lourenço, poderá ultrapassar este tipo de situações? Olha, eu entendo que esse é um problema que não é de agora, aliás, só isso é dizer que Luanda não é fácil de ser governado porque, para lá do Poder Central, todos os órgãos de soberania repousam em Luanda e temos outros interesses, a elite económica, a grande parte da elite económica vive em Viana, portanto, o poder, digamos, castrense, grande parte dos interesses de, 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 e não, e já na condição de particulares também, enquanto particulares, grande parte repousa em Luanda, daí que a autoridade do Governador Provincial em Luanda não é facilmente exercido, sobretudo, quando choca com interesses, digamos, da nossa, da nossa elite, quer elite política, quer elite económica, quer elite, digamos, militar, não, não é fácil, aliás, nós, se recuamos, vamos compreender, quando Luanda teve um Governador General, o que é que o seu antecessor disse, não é, no sentido de o potenciar, do senhor General, Luanda tem muitos interesses, acaba com esses interesses, enfim, pôs, todo mundo manda em Luanda, e de facto em Luanda, muita gente manda, e quase todos não têm razão. Terá sido, terá sido também este o objetivo da visita do Presidente da República a, enfim, várias localidades, vários locais, digamos, da cidade de Luanda, justamente para passar a ideia de que está atento à governação de Raskova e que não deverá haver interferências a esta gestão. Pois, eu gostava de valorizar mais o próprio pronunciamento do senhor Governador, porque pode também parecer um pedido de maior apoio, no sentido, repare que o atual Governador de Luanda é, comparadamente, os seus antecessores é dos mais novos, se não o mais novo Governador em face desses interesses. Não é fácil, muito embora, vir da estrutura juvenil do MPLA, mas é sempre mais novo, comparadamente com eventuais choques de conflitos que possam ter. E, portanto, daí ser fundamental que o Sr. Presidente da República, de facto, dê-lhe todo apoio, garanta-lhe que possa tomar as medidas mais acertadas, olhando somente para a Constituição e a lei, naquilo que tem a ver com a prosseguição do interesse público. Mas eu gostava também, David, de fazer referência que eu julgo que continua-se a mentir muito o Sr. Presidente da República. O que é que quer dizer? O Sr. Presidente da República porque, e um pouco na esteira do que já esteve a dizer o Israel, o meu confrado aqui do painel, não tendo, efetivamente, nesses termos, porque não faz sentido nenhum que quando o Sr. Presidente da República sai para uma visita de campo, procura-se fazer de tudo para mostrar um estado de coisas que não é real. Isso é vender uma falsa expectativa ao titular do Poder Executivo, o que, no meu ponto de vista, acaba também por complicar naquilo que seria a sua intervenção. Das duas umas, das duas umas, uma nota breve. Nesta visita do Presidente da República que estamos aqui a analisar, detetou alguma situação em que, eventualmente, terá havido mentiras ao Presidente da República? Viana foi, 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 o apogeu disso. Portanto, quem frequenta o Zango, uma semana antes do Sr. Presidente da República ter chegado até o Zango, eu, eu, eu fui, fui ao Zango e não era fácil trafegar por aí. Mas, em face da visita do campo de campo do Sr. Presidente da República, houveram intervenções muito profundas. Portanto, das duas umas, ou, de facto, nunca faltou dinheiro e, aqueles que deveriam ou que devem, portanto, intervir em nome do povo e para o povo não o fazem, ou então, não sei, não sei, mas alguma coisa não bate certo, porque, ou o Israel, já viu o que é o Israel, enquanto chefe de família, compreender que os filhos só comem quando o pai está a chegar a casa, que os filhos só têm acesso a determinados bens, ou só aqui, com um devido excesso, não é? O só aqui, esta analogia, consegue compreender quando está em casa, as pessoas, a quem você deixa a tutela da família, trata os filhos de forma diferente, mas quando o pai Israel está a chegar, já há o leite, há aquele cuidado, não, isso não se faz, isso não é, é uma falsa ilusão que está-se a vender. Sim, mas aquilo que eu disse inicialmente, portanto, há duas perceções desse assunto, primeiro, em função daquilo que é, portanto, enquanto nós, cidadãos normais, que não temos vínculo com a função pública, e depois, aquilo que nós, enquanto funcionários, porque a malta sabe que o orçamento geral do Estado, às vezes, não é executado, não é executado a 100%, e eu continuo a dizer, nessa altura, se calhar, todas as críticas vão para o governo provincial, vão para a administração municipal de Viana, enfim, eu tenho aqui algumas reticências sobre aquilo que é a própria execução do orçamento geral do Estado. Eles, se calhar, podem até ter vontade de poder fazer, mas não conseguem. E mais, nós temos também que olhar aqui, e muito bem o governador levantou essa questão que é, portanto, aquelas que são obras do poder central, que incidem na província. Às vezes, nós pensamos que esta é obra do governo provincial, e o governo provincial não tem tutela sobre aquela obra. Mas há uma nota que é do governo central. E aí, eu só um minuto, há uma nota de uma obra que o senhor governador provincial fez referência, e nós aqui, neste painel, também já o fizemos, que é uma vergonha. A obra do Calemba II, aquela não é uma estrada nacional, porquê que a estrada do Calemba II, que são apenas 100 quilómetros. sobre a alçada, sobre a alçada do governo central. Está alçada sobre a... A estrada do Calemba II, está... Pronto, mas... Não, é como a milão governador... Não, mas aqui está também a própria questão da própria desconcentração, descentralização, e ainda falar desta situação que aconteceu na semana fina, o Procurador-Geral da República. Não tem dúvidas que a Assembleia Nacional vai retirar as imunidades dos deputados Higino Carneiro, Manuel Rebelais e outros nomes envolvidos em processos sob segredo de justiça para que possam ser julgados pelo Tribunal Supremo devido à presumível participação nos crimes de má gestão de fontes públicos. Lembramos que a lista dos deputados com processos de crime juntou-se a ex-ministra das Pescas e do Mar, Vitória de Barros Neto. A ex-ministra das Pescas e do Mar, Vitória de Barros Neto, junta-se à lista dos antigos membros do governo que podem sentar-se no banco dos reus do Tribunal Supremo por presumível gestão danosa de fundos públicos. Nos bastidores, algumas vozes especulam que o plenário da Assembleia Nacional pode fazer fim tapé ao Tribunal Supremo e votar contra o levantamento das imunidades dos colegas e assim inviabilizar o julgamento. Mas o Procurador-Geral da República acredita e tem certeza que haverá colaboração dos parlamentares no sentido de retirar as imunidades aos deputados que devem ser julgados por supostos crimes que tenham praticado. A questão da imunidade não implica a solidariedade, pelo menos para nós. Pode implicar depois quando estiver na fase judicial, porque nós trabalhamos nos processos sem nenhuma restrição. Portanto, agora, isso implica é sim na aplicação de medidas de equação, que não podemos aplicar todas as medidas de equação uma vez que eles têm imunidades. E quando o processo for para o Tribunal, para que haja julgamento, de facto, é necessário que a própria Assembleia levante essa imunidade. Mas eu acredito que todos os deputados da Assembleia no geral vão colaborar com a Justiça e querem que faça a Justiça. Portanto, eu não acredito que a nível da Assembleia haja impedimentos para levantar a imunidade a qualquer deputado cujo processo já esteja em fase de pronúncia. Vitória de Barros Neto está a ser investigada em dois países, Angola e Namíbia. Aliás, a Namíbia já emitiu mandado de captura para a deputada do MPLA, enquanto em Angola o processo está apenas a começar e figura entre 60 que vão transitar para o ano 2020. Para além da ex-ministra das Pescas e do Mar, existem outros deputados e antigos ministros na lista da PGR. Mas o Procurador-Geral da República não revela os nomes por estarem ainda em segredo de justiça. Alguns. Há alguns casos. E estamos a trabalhar neles. Vão transitar para o ano que vem? O ano está a acabar, não conseguimos cumprir todos e vai ser absoluta que continuaremos no próximo ano. Dos processos que a PGR instaurou este ano, quantos vão transitar para 2020? Bem, no geral nós temos cerca de 60 processos. Processos de crime, não digo de inquéritos. Cerca de 60 processos transitarão para o próximo ano. De inquéritos, cerca de 150 para aí. Fontes que a TVZ embuteve acesso estimam que a ex-ministra das Pescas e do Mar pôde ser obrigada a devolver ao Estado namibiano cerca de 30 milhões de euros. Em Angola, a investigação ainda não concluiu os prejuízos que o Estado terá sofrido. Ora então, os comentários a este assunto. Começo agora com o Milonga. Bernardo, acredita Milonga também na possibilidade de retirada das imunidades dos deputados aqui referidos e eventualmente outros pela Assembleia Nacional? Eu quero fazer fé que isso vai acontecer. Aliás, acredito que a Assembleia Nacional deverá agir de boa fé, de boa fé colaborando com outro órgão de soberania. Não é que estamos aqui a falar dos tribunais. A Assembleia Nacional enquanto órgão de soberania deve de facto colaborar com os demais órgãos de soberania. Aliás, os órgãos de soberania trabalham com, portanto, no âmbito daquilo que é a própria interdependência. Se o voto da Assembleia Nacional for contrário, digamos, à não retirada das imunidades, cria-se aqui um precedente de proteção de eventuais suspeitos criminosos, digamos, eventuais criminosos. É importante fazer essa referência, eventuais, acautelando aqui a presunção da inocência que todos os cidadãos devem ter até trânsito em julgado. Portanto, é importante fazer essa referência que, portanto, se sob determinado deputado impede algum juízo de suspeita para que haja, digamos, o despacho de pronúncia para a acusação do deputado, no caso, o despacho de pronúncia à Assembleia Nacional. Este não pode ir ao tribunal sem antes ser retirada as imunidades. Agora, acreditando, que o louco é, acreditando na realidade, a considerar a realidade do nosso cenário político em que uma boa parte dos deputados agora já, na verdade, foram gestores. Não acredita que esta situação depois possa vir a arrastar, enfim, a cassação das imunidades de outros deputados, fazendo com que a Assembleia eventualmente venha estar mesmo assim? passos a gente. É uma grande questão que o Davido coloca-me, porque este voto, quem votar hoje, hoje aqui, fazendo analogia, para retirada da imunidade do outro, poderá pensar que amanhã será ele na mesma situação. E nós estamos a falar, porque grande parte dos nossos... Não será isto mesmo um fator inibidor, digamos, desta decisão? Pode ser inibidor, mas também, é uma faca de dois gumes. se a Assembleia não votar, então a Assembleia passa a ser um protetor de eventuais criminosos. Se votar a favor, cria-se aqui um precedente de, digamos, quem será o próximo? De uma bola de merda. Quem será o próximo? E, aliás, se virmos a peça, há indícios bastante de cometimento de crime de três deputados. O deputado Higino Carneiro, o deputado Manuel Rabelais e agora, também, a deputada que foi ministra das Pescas. Ok. Israel, no seu juízo, digamos, acredita que a Assembleia Nacional venha a ter coragem, digamos, os deputados de tomar esta decisão de caçar as imunidades, ou seja, levantar, neste caso, as imunidades destes deputados aqui mencionados e outros, eventualmente, que venham a ter processos também na tribunal? Sim, mas assim, pronto, primeiro, respondendo diretamente à sua questão, dizer que, se a Assembleia Nacional não o fazia, está efetivamente contra aquilo que é a própria divisa do presidente João Lourenço, né? Portanto, o presidente João Lourenço, enquanto chefe de Estado, tornou público e trouxe aqui, portanto, aquilo que são as suas prioridades no que diz respeito à própria boa governação e transparência. Portanto, não faz sentido do que o facto de as suas visadas em certos assuntos de corrupção, de crime, enfim, portanto, fossem resguardadas e proteladas e também, se calhar, aqui, acobertadas pelo próprio Parlamento e, sobretudo, na bancada parlamentar do MPLA. Isso não faz sentido nenhum, porque isso estaríamos, ou seja, a própria bancada estaria contra aquilo que é a divisa do MPLA e nós, enquanto cidadãos, estaríamos aqui a ver uma situação a remar contra a maré. Essa é a primeira questão. Agora, a candidatura Israel, que se, de facto, esse precedente se crie agora de, digamos, decidir-se pela retirada da imunidade de alguns deputados, isto não nos levará a uma situação em que se vá a repensar a necessidade de, vamos lá dizer, incompatibilizar a condição de deputado com a de auxiliar de titular do Poder Executivo. Isto é, membro do Executivo. Não, nós estamos aqui diante de dois órgãos de soberanias e completamente diferentes. Nós estamos aqui a analisar a questão da deputada e ex-ministra das Pescas em que, aliás, é bom que se diga que nós e eu, enquanto fazedora de opinião da rádio, lá que passa a publicidade, lá que não é preciso, nós já levantamos essa questão há duas semanas para cá, uma, duas semanas para cá sobre essa questão. Aliás, o próprio Jornal da Angola trouxe estampa e nós analisamos essa questão. E fomos todos unânimes no painel de que era efetivamente imperioso que a própria Procuradoria-Geral da República se pronunciasse. E, efetivamente, a Procuradoria-Geral da República pronunciou-se em função daquilo que nós exigimos, porque estava em causa uma ex-ministra e estava em causa uma atual deputada e a deputada de quem? Do maior partido, do maior partido do Parlamento, ou seja, que é o MPLA. Agora, não fazia sentido se o APGR não se pronunciasse em função daquilo que pesa sobre a antiga ministra e também a atual deputada. E eu repito para o Diogo... Mas, Israel, vamos concretizar. É possível ou não que se crie, digamos, uma norma em que, enfim, se determina que um deputado não possa mais, enfim, abandonar o Parlamento para ir exercer funções executivas e vice-versa, vamos lá dizer. Não, porque é assim. A nossa própria Constituição é clara, não é? Primeiro é que a atividade de deputado é incompatível à atividade do Poder Executivo, ou seja, de auxiliar do titular do Poder Executivo e que se é ministro não... Ou seja, concorda assim... Mas a suspensão do mandato... Sim, mas a suspensão... Vai propiciar que o deputado que suspende vai exercer funções executivas mas depois vem daí com toda uma série de suspeitas disto e daquilo e depois chegar ao Parlamento é caçado a sua imunidade. Segundo a sua... Não, segundo... É uma situação que não me parece muito complicosa. Olhando para aquela sua posição eu penso que é mais fácil usando aqui o termo brasileiro caçar, portanto, o cargo de ministro ou de auxiliar do titular do Poder Executivo do que do Parlamento, do que de deputado porque para caçar a atividade do auxiliar do Poder Executivo como ministro que a malta seja claro, como ministro basta que o Presidente da República exonere a pessoa e essa é uma faculdade direta do Presidente da República. Mas após a exoneração este vem para o Parlamento e coloca-se novamente a situação de ter que ser o Parlamento depois a decidir se ele continua a ser deputado ou não. como foi composta a própria as listas dos deputados e como sabe muitos dos então muitas das pessoas que ocuparam o cargo como auxiliar do titular do Poder Executivo tiveram posições privilegiadas nas listas de deputados daí a questão colocada agora pelo David e quando exonerados retomam a Assembleia Nacional Nessa altura tem algumas situações aliás a Willa foi um exemplo do então governador Xi Jinping que sobre si impediam determinadas suspeições quando exonerado retomou a sua posição enquanto deputado aliás ele foi eleito no círculo provincial tinha sido indiciado haviam suspeições eu posso fazer referência do caso Tomás o ministro dos transportes por exemplo para mais considerações vamos ter que avançar pois pois o que foi dito já ficou perfeitamente entendido vamos ter oportunidades obviamente de ainda aflorar estas questões eventualmente até em fóruns diferentes vamos então prosseguir a Assembleia Nacional aprovou em definitivo a lei orgânica sobre as eleições autárquicas o documento vai definir as regras de eleição dos órgãos executivos e deliberativos das autarquias previstas para 2020 A lei orgânica sobre as eleições autárquicas junta-se as três já aprovadas pelo hemiciclo nomeadamente as leis orgânica do poder local do funcionamento e da organização das autarquias e da tutela administrativa o pacote eleitoral autárquico comporta no total 10 diplomas a UNITA o maior partido na oposição entende que era desejável que o país tivesse certeza do horizonte temporal e das condições objetivas para a institucionalização das autarquias em todos os municípios e em simultâneo Infelizmente esta certeza continua guarnecida pela pouca ou nenhuma vontade do partido que governa Angola há 44 anos pois só assim se justifica que até a data não se tenha concluído a discussão do pacote legislativo das autarquias locais para além da cabimentação de verbas para a concretização das autarquias não contar das prioridades do orçamento geral do estado de 2020 O partido de renovação social e a casa CE estão preocupados com amorosidade na aprovação do pacote eleitoral autárquico tendo em conta a evolução da opinião dos cidadãos e a elevada perceção das suas necessidades Nós trabalhemos para que aconteçam o mais breve possível e a existência a afirmação e o funcionamento de cada uma será sustentado pela interação que será capaz de construir e desenvolver com os seus destinatários Estamos hoje a menos de 15 dias para 2020 ano em que os angolanos nos 164 municípios esperam com entusiasmo ver materializado o desejo de elegerem os seus próprios representantes conhecedores dos reais problemas dos seus municípios O líder do grupo parlamentar do MPLA Américo Cononocca indicou que a aprovação da lei orgânica sobre as eleições autárquicas traduz um passo importante para a criação de instrumentos que irão regular um novo ente da administração local Que importa moralizar os cidadãos e servidores públicos e acreditarmos que o futuro será melhor Os pessimistas sempre existiram Nunca acreditaram na soberania na integridade territorial Duvidaram da paz e da reconciliação nacional Hoje procuram criar desconfiança entre os angolanos Deixemos angolanos e angolanos Aquele que foi eleito que governa e aplique o que prometeu para depois ser julgado no final do seu mandato Não interrompa por favor A lei orgânica sobre as eleições autárquicas foi aprovada com votos do MPLA Unita PRS e abstenção da coligação Casa CE Israel Então este é mais um dos instrumentos fundamentais para a implementação das autarquias em 2020 como está ainda previsto Mas eu pergunto-lhe Será que a aprovação deste documento vem acalmar um pouco mais os ânimos ou as desconfianças melhor dito de políticos da oposição que desconfiavam que já não haveria eleições em 2020? Não Mas primeiro aqui eu tenho que felicitar as duas bancadas parlamentares a Unita e o MPLA Aliás até porque são duas bancadas mais interessadas nesse processo autárquico com todo o respeito das outras bancadas parlamentares e outros partidos que não fazem parte do parlamento e também têm interesse obviamente mas a Unita e o MPLA têm muito mais interesse nesse processo autárquico e aliás e a Unita enquanto maior partido na oposição tem mais responsabilidade o que é que me veio na mente quando isso aconteceu eu disse pronto agora a Unita está a começar a assumir aquele que é o seu papel de oposição de responsabilidade não obstante já ter participado na aprovação dos outros pacotes portanto autárquicos mas nessa altura a Unita desmarcou-se daquilo que é a posição dos outros partidos na oposição e a Unita assumiu um papel de responsabilidade daquilo que é portanto a própria institucionalização das autarquias eu acho que está efetivamente parabéns a Unita e aqui deitamos portanto por água abaixo aquela ideia de que portanto o partido no poder quer fazer tudo mas alguma coisa significa que o partido maioritario o segundo maior partido na oposição concordou colaborou discutiu e acordou com a aprovação estamos efetivamente naquilo que é a própria efetivação das autarquias locais eu acho que isso poderá facilitar para a concretização deste processo que todo mundo reclama nessa altura sobretudo os partidos políticos eu acho que estão de parabéns o MPLA e também a Unita Milonga este instrumento que foi agora aprovado pela Assembleia vai facilitar de facto já há digamos uma esperança maior de que as eleições venham mesmo a acontecer as autarquias em 2020 é mais um instrumento aprovado fundamental e indispensável outros devem seguir-se para a concretização das autarquias previstas para 2020 esperando que efetivamente isto venha a acontecer o que eu gostava aqui de destacar é de facto e fazer aqui o meu apelo enquanto cidadão que os nossos deputados procuram dialogar muito e bem de modo a que se consiga então criar em leis que efetivamente tenham uma vigência digamos duradoura ou seja ainda que amanhã o MPLA deixe de ser poder o partido que vir a ser poder reveste nessas leis as leis devem ser digamos devem ter o maior tempo de durabilidade e não ser tão efêmera em face dos interesses políticos muito obrigado que longa pela síntese então vamos continuar deputados da oposição não concordam com a retirada da figura de José Eduardo dos Santos das novas notas do Kwanza no entanto o MPLA diz tratar-se apenas de uma política monetária do Banco Nacional de Angola Novas notas do Kwanza sem o rosto de José Eduardo dos Santos Eu sendo mais velho penso que estamos mais uma uma vez a sermos envolvidos no conflito entre João Lourenço e José Eduardo dos Santos estamos a tentar esquivar isso que se diz que com o Kambalala isso visa apagar a imagem de dos Santos na moeda nacional e o povo sempre pergunta ouvimos que a cara de Eduardo dos Santos também tiraram de lá começou com isto com os filhos conseguia até filhos nos tribunais agora é dinheiro mais temos que construir temos que ter moeda estável moeda com valores duradouros veja só meu irmão Nando desde quando os dólares existem com as mesmas figuras mesmo esses dinheiros randes não sei o que mesmo o franc belge do Congo Ruanda e o Burundi que só veio mudar mais tarde durante décadas nas várias emissões as notas do Coenza mantiveram sempre os rostos de António Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos porque se é o critério dos antigos líderes o nosso entendimento é de que líderes do país de antigos presidentes é claro que devia-se garantir a manutenção de José Eduardo dos Santos e se o critério não é por razões históricas da luta pela libertação nacional então também faltam outras figuras que empenharam-se pela libertação do país concretamente Alvaló de Roberto e Jonas Savimbi não é uma medida correta porque José Eduardo dos Santos apesar de espesar fez aquilo que ele pôde fazer portanto para o país e não seria normal nem sequer portanto é aconselhável tirá-lo assim da portanto da da nação sem ter que deixar algum rastro portanto não seria uma medida correta por mais atribulada que tenha sido a nossa trajetória como povo como nação a nossa história é a nossa história devemos saber respeitar os atores aqueles que fizeram todo o nosso percurso e mais precisamos de mandar uma mensagem de confiança não só para os angolanos como para o mundo o deputado João Pinto do Empelá considera que não se pretende com esta medida mostrar que há uma rotura com José Eduardo dos Santos é claro que a figura do fundador e o debate que se criou e a figura do presidente José Eduardo dos Santos está associada a todo o nosso processo de reconciliação no entanto a normalização da vida normal vai levar a que tenhamos mais figuras históricas ou políticas ou partidárias que tenham exercido o cargo do presidente da república parece-nos que é uma opção é uma opção de política humanitária em que pretende-se que neste nesta conjuntura não existam muitas figuras de titular de cargos políticos mas sim as paisagens que representam as histórias ou os símbolos nacionais A Assembleia Nacional aprovou na generalidade a lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a pôr em circulação uma nova família de notas Milonga Bernardo não vos parece não te parece assim em particular que não lhe parece assim que a oposição esteja agora a defender algo que era eventualmente ou deveria ser pelo menos uma preocupação do próprio partido no poder Olha eu acho que a posição da oposição nessa altura foi ambígua antagónica porque a oposição sempre defendeu sempre combateu há pronunciamentos públicos que efetivamente para além dos símbolos nacionais do hino da bandeira a questão da moeda também retirar as figuras sobretudo do presidente Eduardo dos Santos a oposição sempre defendeu agora eu não consigo compreender numa altura em que o o próprio governador que veio dizer que o que norteou de facto a decisão sobre aquilo que deveria constar o rosto que deveria constar nas novas notas teria a ver com a homenagem a figuras que contribuíram para a independência quando Angola não é? completasse 45 anos da independência então aí os partidos da oposição mencionaram que se assim fosse então Jonas Savini e o Eduardo Roberto também deveriam constar o país ganharia e por mais que faça essa linguagem facial mas é importante olhar que o país não iria perder e não iria desmerecer nós temos uma história e a nossa história é feita por homens homens que lideraram determinados movimentos por mais que se queira ou não Jonas Savini e Roberto António Agostinho Neto claro que António Agostinho Neto está numa dimensão acima porque foi ele quem proclamou a independência formalmente aceita porque nós sabemos há 11 quem conhece a história de Angola sabe que há 11 de novembro a independência nacional não foi apenas proclamada em Luanda foi proclamada também nos demos e no ISTE no entanto eu estou de acordo com a retirada do Rocha do então presidente e isso não apaga aquilo que são os feitos de José Eduardo Santos aliás não é possível apagar os feitos de José Eduardo Santos na história de Angola foi o único presidente e penso que jamais teremos um presidente que estará há mais de 30 anos do poder só isso diz muita coisa Israel pode também obviamente analisar esta parte da questão que tem a ver com a figura que deve constar ou as figuras nas novas notas mas por favor acrescente no seu comentário o facto de esta emissão de novas notas de uma nova família de notas ser oportuna e necessária ou se calhar nem tanto sim mas olhando para aquilo que foram portanto as razões evocadas pelo governador do Banco Nacional da Angola portanto eu acho que Coney olhando para falava sobre a segurança falava sobre a deterioração das próprias notas existentes portanto havia necessidade de se poder renovar as notas e poder portanto colocar novas notas agora a questão que se coloca aqui portanto é a figura que consta ou não consta eu quero aqui dizer que isto para mim é indiferente portanto se fica Eduardo Santos se fica Agostinho Neto portanto é completamente indiferente aliás eu até mais do que o Milonga o que diz eu acho que nós poderíamos até optar pelas figuras mais antigas ao invés de olhar para o Milonga falar de Zona Issa Vimbi eu gostava tudo se calhar eu olhava para aquilo que já temos aqui uma homenagem a Rainha Ginga podíamos ter olhado para Mutui Aquevela para Equico e para qualquer coisa portanto são figuras que podessem estar que podessem tanto constar nós estaríamos depois aqui a levantar problemas regionais problemas de eventualmente eventual caracterização das próprias figuras eu acho até que seria eu acho até que seria eu acho até que seria muito mais importante nisso porque nós deveríamos estar a eternizar a nossa própria história porque nós não nós temos aliás os livros os livros demonstram isso a Rainha Ginga quando é que a Rainha Ginga não é que não é que em 1500 qualquer coisa assim portanto já temos a figura dela a imagem do rei mandume do rei mandume corpulento já é questionada porque a imagem que se encontra na Namíbia é contrária àquela que sempre aprendemos é uma questão de investigação nós enquanto académicos nós podemos investigar para encontrar mas existem outras figuras que poderiam muito bem ser utilizadas deixa-me só então dar aqui um minuto ao Milonga Bernardo olha meu um minuto e porque estamos já a escassos dias do Natal e deixar uma palavra de alento a todas as famílias angolanas sobretudo aquelas famílias mais desfavorecidas aliás há duas semanas atrás tivemos a informação que uma boa parte de angolanos quase 50% tem vive com menos de 12.500 a essas famílias que não percam a esperança que continuem a lutar e ao nosso executivo também uma palavra no sentido de porque eu acredito que a crise vai passar quando a crise passar não se esquecer de haver uma maior justiça distributiva é o que mais falta nessa sociedade não há justiça distributiva dos bens boa noite então se o Milonga Bernardo fez uso do seu minuto também tem este direito o Israel Bonifácio vamos encarar eu acho que eu daria um minuto ao Milonga porque ele está mais está mais está mais romântico está bom está ficando assim muito obrigado então aos meus convidados por esta compreensão termina aqui mais uma revista Zimbo mais um minuto ao Milonga mais um minuto ao Milonga